Oi! Já pensou em se tornar escritor ou escritora? Então vem comigo que eu tenho uma indicação de leitura muito boa pra você. A indicação de hoje de leitura é o Clube de Escrita de Jane Austen, escrito pela Rebecca Smith e publicado pelo Grupo Editorial Record. Eu me aventurei então nesse mês de dezembro, no finalzinho de novembro, início de dezembro, no Clube de Escrita de Jane Austen, que nada mais é do que uma obra que incentiva, estimula o leitor a escrever um romance. Pra início de conversa, a autora Rebecca Smith, ela é sobrinha neta de quinto grau da escritora Jane Austen, que é uma das mais famosas escritoras aí da Inglaterra, do século XIX. E a Rebecca, ela é estudiosa das obras da Jane Austen, então ela passou anos pesquisando, analisando as obras da escritora. Inclusive, ela passou anos se dedicando aos estudos na Casa Museu. O mais interessante desse livro é que ele conta com exercícios pro leitor, que deseja escrever, poder treinar o que a Rebecca traz pra gente. Então, os capítulos começam analisando as obras de Jane Austen, na verdade, a escrita dessas obras. Então, a Rebecca traz pra gente um apanhado das características da escrita da autora. Então, eu acredito que seria interessante o leitor ter pelo menos uma noção das obras da Jane Austen. Porque nesse livro a Rebecca vai trazer muitos trechos de livros, e ela vai falar muito dos personagens dessas obras, como Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, enfim, outras também. E ela vai falar dos personagens e das obras como se a gente já conhecesse. Então, eu acredito que você não precise ler todas as obras pra poder ler esse livro, não, não precisa. Mas seria interessante você ter um conhecimento sobre o que cada obra trata, uma sinopse. E a Rebecca vai iniciar esse livro, então, incentivando o leitor a escrever. Então, ela dá dicas valiosas. Ela começa assim, o primeiro capítulo é o plano de um romance. Então, ela começa falando para o leitor... Para o leitor ler, para o leitor escrever sobre as coisas das quais entende. Seja preciso nas informações ou seus leitores deixarão de confiar em você. Conheça bem seus personagens e por aí vai. E nisso, ela vai desdobrando também os outros capítulos. Então, temos capítulos que nos ajudam a construir um romance. O primeiro capítulo desse livro vai falar mais sobre o planejamento, o roteiro de um livro, de um romance. O próximo vai falar sobre os personagens. O terceiro capítulo, né? Não é dividido assim em um, dois, três, mas são capítulos. O próximo capítulo vai falar sobre o cenário da história, que também é muito interessante. O próximo, sobre o ponto de vista. O próximo capítulo vai falar sobre diálogos, que é muito interessante também. É como devemos escrever diálogos. Já o próximo fala sobre os segredos e suspenses. E aí tem o segredo de Jane Austen para um romance cheio de suspense. Temos também aqui algumas dicas de técnicas e artifícios da Jane Austen para escrita. Fazendo uso de viagens. Também tem uma coisa muito interessante, que é o usando comidas e refeições nas obras. Achei muito sensacional esse capítulo. Bem diferente, né? E o último é sobre a vida do escritor, não sobre comida. Então, como vocês podem ver, esse meu livro está bem coloridinho. Ele está dividido por cores de post-it. Cada cor representa uma coisa. Então, tudo que está em azul, eu sublinhei dicas importantes que a Rebeca trouxe ao analisar as obras da Jane Austen. Então, são dicas muito bacanas, muito boas. Que, com certeza, ela levou anos de estudo para chegar a essas dicas, a esse apanhado aí de análise da escrita da Jane Austen. E os que estão em roxo e em rosinha são os exercícios. Como eu falei no começo do vídeo, então, o que mais me chamou a atenção nesse livro foi a proposta da autora em trazer exercícios de escrita para o leitor. Então, eu marquei... Eu não marquei todos, tá? Senão, eu ficaria com o meu livro cheio de post-it, porque tem muitos exercícios e é muito bacana isso. A cada coisa que ela vai falando de diferente da análise da obra da Jane Austen, ela vai botando uma atividade, um exercício de escrita para a gente. Então, eu marquei os que mais me interessaram. Então, os exercícios vêm dessa maneira aqui. Primeiro, ela faz um apanhado da análise, né? Ela analisa determinado assunto que ela propõe aqui e depois ela coloca um exercício para a gente fazer. Então, nesse daqui, se eu não me engano, é sobre os personagens. Autobiografia para seus personagens. Então, o primeiro exercício é para a gente escrever uma autobiografia para cada um de seus personagens. Você deve escolher um ponto no tempo do qual cada um irá falar. Sugiro que seja imediatamente, antes do romance começar. E o segundo exercício, escreva uma cena em que vemos um dos personagens antes da ação principal do romance. Esse tipo de trabalho não sairá do seu caderno, mas você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, tá vendo como a escrita da Rebeca? Ela ensina, não é um tutorial, mas ela dá uma ajuda muito grande em quem quer iniciar o processo de escrita. E isso, esse é o diferencial desse livro, na minha opinião. É a proposta que a autora trouxe para a gente dos exercícios. Aqui também tem uma parte que ela vai falar sobre os animais nas histórias, que Jane Orson também acrescentava, né? Os animais como personagens da história. Então, nesse exercício aqui, ela diz para a gente pensar como os animais poderiam entrar em nossas histórias. E vai falando, né? Para a gente escrever sobre as atitudes, o comportamento, o que eles virão aos leitores, enfim. Gente, é sensacional essas partes dos exercícios, e não são poucos, são muitos. E é por isso que eu acho importante esse livro permanecer na minha estante, porque é um livro que eu vou revisitar muitas vezes. Não estou em processo de escrita agora, já estive, penso em continuar. E com certeza essas dicas foram valiosíssimas para mim. Então, aconselho a leitura desse livro, ter esse livro, para que a gente possa revisitar. Para quem deseja iniciar o processo de escrita ou a continuação da escrita, enfim, eu acho muito válido. Sem contar que a linguagem da Rebeca é maravilhosa, é super clara, objetiva. Então, como eu disse, ela tem essa questão de explicar o processo de escrita de determinado assunto. E depois ela coloca citações de obras da Jane Austen. Então, realmente foi um projeto. Você viu aqui que ela estudou muito para poder escrever esse livro. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link para a compra desse livro aqui no box da descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!